Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Meus amores, muito obrigado de coração por mais uma vez você estar aqui, por mais uma vez você estar me ajudando e cada momento que você está aqui, você está colaborando comigo, me ajudando porque eu preciso bastante de vocês também. Deus abençoe e recompensa a todos vocês que estão aí. Se você não é inscrito no meu canal ainda se inscreve para me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a colaboração de vocês e também para você que já está aqui, muito obrigado de coração mesmo para todos vocês que estão inscritos no meu canal, eu agradeço de todo o coração. Então vamos lá, hoje eu vou mostrar para vocês pessoal, quando vocês vão consertar uma jaqueta tipo assim. Ó, se você vai consertar, às vezes ela está com rasgadinha aqui embaixo do braço. Aí vocês vejam que na parte de dentro aqui, ó, não existe possibilidade de arrumar porque tem esse forro, né? Mas já quem é costureira há bastante tempo já sabe que essas roupas aqui, é ter um segredinho aqui para a gente entrar para fazer o conserto sem aparecer a costura depois, né? No caso dessa aqui eu vou ver se é nessa manga aqui. Toda manga de jaqueta assim, aqui ó, tem uma costura aqui dentro aqui que ela é feita por fora aqui, ó. Aqui ela é feita por fora, é esse pedacinho só aqui, ó, você tira a linha ali e abre o buraquinho e vai lá na onde que está o defeito e conserta por dentro. Vou mostrar uma aqui que eu vou arrumar agora, que eu vou consertar para vocês verem. Eu só vou mostrar como vocês abrirem para consertar, tá bom? Ó, no caso essa aqui é um casaquinho e ele é forrado também, ó. Só que o defeito dele, o defeito dele, o estrago dele é aqui dentro, ó. E para a gente costurar aqui, costurar aqui fica feio, né, pessoal? Daí vai costurar aqui e vai ficar feio. Eu acho que vai dar distância aqui para vocês verem. Se for para costurar aqui vai ficar muito feio. Aí você vai puxar o braço dela aqui também, vamos ver se é desse lado, não sei se é desse lado, mas eu vou ver aqui. Aqui é desse lado mesmo. Ó, para vocês verem. Desse lado aqui, ó, tem a costurinha aqui que é drobado, feito tipo uma bainha, sabe? Ó, do outro lado, do outro lado eu tenho certeza que não vai ter, porque eu já trabalhei em fábrica que faz essas blusas aqui. Ela, elas vêm, é só uma manga que vem com um buraquinho. Ó, para vocês verem, a outra não tem, a outra é lisinha, ó. Ó, é feita a costura por dentro mesmo. A outra manga não tem, ó. É feita a costura por dentro. E já aquela outra ali é feita tipo uma bainha para você desmanchar o pedacinho e poder fazer a... Fazer o conserto, ó. No caso eu vou mostrar aqui para vocês. Só vou pegar a tesourinha, pegar esse aqui mesmo, é o alicatinho, ó. Você pega esse fiozinho da costura aqui, onde que é o... Acho que dá para ver, deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, aqui está costurado drobadinho, né? Você vai pegar aqui... Ó, tira essa linha aqui, ó, que é uma costura bem solta mesmo, uma costura com ponto grande, para ficar fácil para tirar. Ó, você vai tirar ela... Essa é da manga. Ó, você tira ela, abriu o buraco, né? Ó, abriu. Viu? Para você ver como ele abre. Esse aqui já é uma abertura já própria de fábrica. Quando eles fabricam a roupa, eles drobam a beiradinha por dentro aqui, ó. Droba aqui dentro, por causa de ser preto quase não aparece, ó. Só droba a beiradinha aqui, droba aqui e passa uma costurinha no mais ou menos um palmo aqui. Todas as jaquetas e casaquinho têm essa entradinha aqui, se é aquela for forrada. Aí você vai vir aqui dentro. Você vai vir aqui dentro e vai puxar. Puxar o forro por esse buraco aqui, onde foi desmanchado. Aí você vai drobar aqui, vai costurar normal, igual você costura mesmo. Costura ela aqui, eu vou costurar ali, porque é só para mostrar mesmo o buraco que eu estava falando para vocês. Eu vou costurar ali e eu já volto mostrar para vocês. Ó, voltando aqui mostrar para vocês, eu já costurei ele aqui no avesso, ó. Costurei aqui, agora eu desviro ele lá para dentro, ó. Desviro lá para dentro e você pode ver que a costura ficou por dentro, ó. Ó. Agora é só você conferir se não tem outros rasgados em outro lugar. No forro, porque esse aqui é conserto do forro. Conferiu, não tem nenhum conserto para fazer no forro, mas, porque se tiver, você puxa a ponta lá por esse buraco aqui e conserta. Aí já que não tem nenhum buraco, é só fechar novamente o mesmo espaço que foi aberto aqui para fazer o conserto. Aí, fechando ali, eu já mostro para vocês. Não? Ó, já fechei aqui, ó. Fechei do mesmo jeitinho que estava antes. Agora eu vou tirar o fiozinho aqui, né. Ó, pessoal, não mostrei a costura para vocês, porque hoje a dica era só de como consertar o lado da jaqueta por dentro, para a costura não ficar aparecendo aqui, para ficar do jeito que é quando foi comprado, né. Ficar assim sem aparecer a costura. Então, a dica é que aqui em cada jaqueta ou casaco que você for arrumar, já tem um lugar apropriado para abertura aqui. Que toda costureira, quando vai fabricar uma jaqueta, já, ou costureira, né, já deixa essa opção aqui para acabamento da jaqueta. Não é só para o conserto, mas geralmente, quando a gente está montando a jaqueta, tem que deixar um lugar para desvirar ela. Então, esse é o lugar, né. Então, é isso, pessoal, que eu ia mostrar para vocês. Se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo com seus amigos e comenta aí como você faz para o conserto de roupa assim. E se você for costurar na mão, é o mesmo método. Você desmancha lá e costura lá por dentro, que tem de costurar, e depois fecha novamente. Então, é isso, pessoal. Beijo e até um próximo vídeo.